Um homem de 47 anos deu entrada no Hospital Municipal de Confresa logo após sofrer uma tentativa de homicídio na madrugada desse domingo. O crime ocorreu durante um rodeio realizado na Vila Buriti. A vítima deu entrada no hospital de Confresa com ferimento de arma de fogo. A polícia militar esteve no hospital, ouviu a vítima ali e também logo depois compareceu aqui a delegacia de Confresa, duas testemunhas conduzindo o suspeito. A gente já ouviu logo ali as testemunhas, coletamos o depoimento delas que relataram que o fato ocorreu na madrugada, ali por volta das três horas da madrugada. Segundo as informações, durante essa festa teve uma briga. O suspeito estava envolvido nessa briga, ele estava portando uma arma, aparentemente de um revólver, e já tinha efetuado vários disparos ali nesse local. E durante a briga efetuou mais disparos que atingiu a vítima, essa vítima aí. Populares que estavam no local deteram e agrediram o suspeito de 39 anos, que logo em seguida foi entregue na delegacia. Os populares ali começaram a agredir esse suspeito, ele foi apresentado com várias lesões em razão dessas agressões, e a arma também foi perdida ali no momento da confusão. E logo depois o suspeito conseguiu fugir, mas as testemunhas conseguiram capturar ele e apresentar aqui para a lavratura do fragante. O fragante foi lavrado aí por tentativa de homicídio, a vítima relatou que não estava envolvida na briga, porém as testemunhas relataram que a vítima tentou separar os envolvidos ali na briga, e por isso havia levado o tiro. As investigações vão continuar aí nos próprios dias para revelar a verdadeira situação que ocorreu ali no local, mas de qualquer forma o suspeito está preso à disposição do Poder Judiciário, a audiência de custódia vai acontecer agora, na manhã de hoje, e o Poder Judiciário, juntamente com o Ministério Público, vão deliberar se ele permanece preso ou vai responder em liberdade.